Olá, meus amores. Que tal? Bem? Eu vou contar a verdade. Não dá pra disfarçar? Eu ainda estou na cama, hoje é domingo e eu nada fiz. É, tô como um pássaro. Só canto. Só canto, 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 canto. Agora eu vou contar pra vocês. Tá? Mas é isso. É um domingo tranquilo. Não sei se tá frio, não sei se tá quente, não sei se tá chovendo, porque eu não botei a cara pra fora do quarto. Eu nem comi. Eu só cantei. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu sou a cantante e a falante. Sim, adoro fazer as duas coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu espero que goste. Primeiro, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu espero que você goste e deixe a sua inscrição, que é muito, muito, muito importante. E é de grátis, tá? E depois que eu cantar, eu espero que você goste e compartilhe com outras pessoas. E comente. Pode ser com um ponto, uma vírgula, um coração, um emoji. Enfim, qualquer coisinha me faz muito feliz, muito feliz. Qualquer prazer me deixa muito feliz. Então, e para concluir, deixa aquele joinha. Agora já falei demais, demais, demais. Mas não esquece do joinha não, tá? O que eu vou cantar? Para meus amigos, meus irmãos latinos e para todos nós. Te mando flores. Gostas? Não gosta? Não sabe? Então vai conhecer agora. É legal. Eu sei que você vai gostar, tá? Então, simbora. Vamos comigo, né? A gente vai cantando junto e aprendendo. Quem não sabe? Muita gente já sabe. Não é? Fonseca gravou. Te mando flores que recorro en el camino. E te las mando entre mis sueños, porque não puedo falar contigo. Te mando besos em mis canciones. E por as noites, quando duermo, se juntam nossos corazones. Te vuelves a ir, se de noite hai luna lena. Se sinto frio en la mañana. Tu recuerdo me calienta e tu sonrisa. Quando despiertas, menina linda, eu te juro, que cada dia te vejo uma cerca. E entre mis sueños, dormindo, trato de hablar contigo e sentir-te de mim. Quero tenerte em mis braços. Poder salir, abraçar-te e nunca mais derrarte ir. Quero encontrarte em mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Deja-me darte la mano, para tenerte a mi lado. Menina, eu te prometo, que será sempre amor. Por favor, não te vayas, por favor. Não te vayas, por favor. Me mando flores que recorrem meu caminho. E te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo. Te mando dez mil palavras, para convencer-te que a mi lado, tudo será como sonhamos. E entre mis sueños, dormindo, trato de hablar contigo e sentir-te cerca de mim. Quero tenerte em mis braços, poder salir e abraçar-te e nunca mais derrarte ir. Quero encontrarte em mis sueños, que me levantes a besos. En un lugar está lejos, para encontrar-nos los dos. Deja-me darte la mano, para tenerte a mi lado. Deja-me darte la mano, para tenerte a mi lado. Menina, eu te prometo, que será sempre tu amor. Não te vayas, por favor. Não te vayas. Não te vayas, por favor. Não te vayas, por favor. Espero que você tenha gostado. Beijos e assim, joinha. Tchau.